Não, não tem um ali Tem um balde, mano? Tem um balde aí pra você? Não vai dar não Tem muita água Tem um balde, Edu? Não vai dar não Vai ter que liberar pra dentro Tá bom, liberado Pode Ajuda aí pra trape Não dá não Vai ter que ver o helicóptero da Globo Vamos lá afastar mais um pouco Pra ajudar o resgate Cadê o resgate? Cadê o resgate? Ah, esse aqui é o resgate Não, eu não Eu tô aqui assim, ó Dessa vez eu vou te fazer a minha escola O tibarão O tibarão é que eu não rolam A isso é o tibarão . 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 O cara não é torta, né? É. A mulher contou ela. Quer covalar, amor? É. Peraí, chama pra trás, chama pra trás. Aí, tá bom, tá bom. Aí, tá bom, tá bom. Que valeu? Mudou, mudou? Peraí! 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 Teive, né? Peraí! 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 ... man 후iu... A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para montar outra canoa, né? Para montar, ó Era um 3 É Tá Não precisa parar para trás não, tá, cara? Tá vendo? Tá parando aí Alba lá tem Vamos! Então vamos lá Vamos direto, tá, gente? Valoriza o apoio Porra Ei! Vamos alongar e vamos alongar, tá? Vamos lá 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 Vamos lá